Em Cubatão, a laje de um prédio em obras desabou. Bombeiros de quatro cidades tiveram muito trabalho para resgatar três trabalhadores. O sentimento desse homem é o de alívio e ao mesmo tempo de preocupação. Ele trabalhava nesta obra quando de repente tudo desabou. Só pensou em sobreviver. Agora, reflete também nos colegas que ficaram soterrados. Eu estava trabalhando aqui embaixo, de repente escutei que aí virou efeito dominó. A cara foi caindo do começo até o final. Eu só gritei para os dois que estavam comigo aqui embaixo. Os dois saíram, um ainda foi atingido na cabeça e na perna, mas sem qualquer problema. E o terceiro, junto comigo, saímos, eu e o segundo saímos sem problema nenhum. Agora o maior problema foi lá em cima. Passou pela sua cabeça na hora? Graças a Deus eu estou vivo. Estou torcendo até agora para que o restante que se machucou saia bem. Três homens ficaram sob os escombros. O terceiro foi resgatado uma hora e meia depois do acidente. Bombeiros de quatro cidades da região ajudaram no socorro. Foi feito o escuramento de toda a edificação de uma forma emergencial para que garantisse o mínimo de segurança para a gente trabalhar. Feito isso, a gente começou a atirar os escombros da vítima. Caiu a laje inteira, caiu em cima das três vítimas e o trabalho feito foi retirar de forma bem minuciosa, de trabalho de formiguinha mesmo, para a gente conseguir destruir a laje e tirar a vítima de forma o mais segura possível. Foram três vítimas. As três vítimas estão em estado leve. Elas ficaram presas sobre os escombros. Não sabemos a causa ainda do que levou ao acidente, mas provavelmente foi algum erro de cálculo das estruturas quando foi reformar a edificação. Três carros que estavam na rua também foram atingidos pelos escombros. No prédio funcionava uma alta escola, estava fechada para reformas. Entretanto, a prefeitura não soube mensurar se o local estava em situação irregular, tampouco se os imóveis vizinhos sofreram avarias. Por precaução, toda a energia elétrica da rua foi cortada. O presidente do Sindicato da Construção Civil foi acompanhar de perto a ação e quer saber agora se os operários trabalhavam com segurança. Nós iremos acompanhar, vamos pegar depois o resultado do BO que vai acontecer para nós tomarmos as devidas providências, porque isso é um tipo de acidente que não pode acontecer. Isso significa que há relaxamento nesse sentido, principalmente na questão da segurança do trabalho. Em nota enviada à redação, a prefeitura informou que Merck de Custódio Santos Júnior, de 28 anos, foi a vítima mais grave. Ele teve trauma na bacia e passou por cirurgia. José Carlos Gomes da Silva, de 53, apresentou o mesmo tipo de lesão, mas não necessitou de intervenção cirúrgica. E Cosme Andrade da Silva, de 22 anos, teve escoriações leves, foi atendido e liberado. Ainda de acordo com a nota, o projeto para reforma foi protocolado em fevereiro, mas ainda não havia autorização para início da obra. O imóvel chegou a ser vistoriado no dia 6 de março, mas não apresentou riscos. Segundo a CPFL, a energia foi restabelecida por volta das 4 horas da tarde.